Acredite Você pode até tocar o céu se crer Acredite que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-herói Nossos sonhos a gente é quem constrói É vencendo os limites Escalando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé Campeão Vencedor Deus das asas Faz teu voo Campeão Vencedor Essa fé que te faz imantiver Te mostra o teu valor Acredite que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-herói Nossos sonhos a gente é quem constrói É vencendo os limites Escalando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé É Campeão Campeão Vencedor Deus das asas Deus das asas Faz teu voo Campeão Vencedor 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 Essa fé que te faz imantiver Te mostra o teu valor Tantos recordes Você pode quebrar Você pode quebrar As barreiras Você pode ultrapassar Você pode ultrapassar E vencer Campeão Vencedor 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 Deus das asas Faz teu voo Campeão Vencedor Deus das asas Essa fé que te faz imantiver Te mostra o teu valor Campeão Oh, campeão Vencedor Vencedor Deus das asas Faz teu voo Campeão Vencedor Essa fé que te faz imantiver Te mostra o teu valor Todo mundo Tu faz infeliz Vencedor